O dia dos pais já começou na Léo, que tal um dia dos pais fora da caixa? E hoje eu estou trazendo o item essencial para a sua caixa de ferramenta, a furadeira TM500 da Black & Decker. Ela tem 560 watts de potência, está disponível nas versões 110 e 220 volts e a sua principal vantagem é a função impacto, ou seja, você consegue furar paredes de concreto, alvenaria, com ou sem azulejo, sem dificuldade. O seu mandril suporta brocas com haste de até 10 milímetros e também tem trava de gatilho para o acionamento contínuo. Além de concreto, ela também pode perfurar madeira, aço, acrílico ou diversos tipos de materiais, dependendo da broca que você utilizar. São inúmeras ofertas especiais até o dia dos pais. Venha para a Léo, confira as nossas ofertas. Um forte abraço e um feliz dia dos pais com a Léo. E aí E aí